Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre a mentalidade financeira. Para explicar um pouco sobre a mentalidade financeira, enumerei as mentes pobres e as mentes ricas. O que significa cada uma delas? Mente pobre, não se preocupa com o futuro e o presente é o principal tempo verbal. Gasta tudo o que ganha e a preocupação é satisfazer os prazeres e desejos financeiros imediatos. As dificuldades são obstáculos e a reclamação faz parte do seu dia. Mente rica, vive o futuro, planeja o presente, tenha objetivos e metas bem claras e definidas, encara as dificuldades como aprendizado e oportunidade. Procura sempre investir para multiplicar seu dinheiro. Como você se define hoje? Mente pobre ou mente rica? Faça a sua reflexão. Quer saber mais? Quer aprender mais sobre mente rica e mente pobre? Entre em contato. Estou aqui para te ajudar.